Estamos na semana do dia mundial do ovo e hoje a gente vai fazer um avocado toast, que é uma super dica de lanche nutritivo e saboroso. Vamos lá? Uma dica importante é que se você não tiver avocado na sua casa, que é aquela versão mini, não tem problema, a gente consegue fazer a receita usando também o abacate, tá? Então aqui a gente vai usar 5 ovos cozidos. Desses 5 ovos eu estou usando só 2 gemas, tá? As outras a gente descartou. Cebolinha, mostarda, suco de limão, iogurte grego e os temperinhos estão a gosto. Aqui a gente está usando sal, pimenta do reino e pimenta caiena. Piquei aqui o nosso abacate ou avocado, o que você tiver mais fácil aí na sua casa. E agora é muito simples, a gente só vai misturar os nossos ovinhos que já estão cozidos e picados. Limão, a mostarda, o iogurte grego, pimenta a gosto, sal e um pouquinho de pimenta caiena. Vamos misturar. Bom, depois que você misturou tudo, é só acrescentar a sua cebolinha a gosto aqui ou para finalizar. E a gente vai servir isso. Uma dica é, serve num pãozinho tostadinho, que tem aquela crocância, fica ainda mais gostoso. Pãozinho crocante, a gente acrescenta a nossa pastinha, a cebolinha a gosto e aí é só comer. E para refeições mais nutritivas, os ovos são sempre a escolha certa. Bom apetite! Hum, feliz dia mundial do ovo para você também!